Boa noite, Elisabeth. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Elisabeth, a gente gostaria de saber um pouquinho do que você achou do curso. A gente teve dois dias longos, dois dias que deu pra pirar um pouquinho a cabeça, vamos falar assim. Intensos. Foram dois dias que a gente foi bem estressantes e ao mesmo tempo felizes. No final, vamos falar assim. Gostaria de saber um pouquinho de você, o que você achou do curso, se você indica pros seus amigos, o que você pode falar da escola, do sensei, do chefe Ricardo em Juneck, uma pessoa que nos ajuda, uma pessoa que está junto com a gente, sempre aí. Nos conta um pouquinho do que você passou nesses dois dias aí com a gente. Nossa, foram dois dias extremamente intensos, cheios de energia, de conhecimento. E o sensei é uma pessoa incrível, que não tem medo de transmitir o que sabe e de forçar que tu realmente aprenda. Eu cheguei aqui um pouco desanimada com a minha profissão e com os anos desgastantes e tomei um fôlego renovador, abri minha mente pra muita coisa que eu não sabia, conseguir aperfeiçoar as coisas que eu já sabia, aprender novas coisas e de uma maneira muito fácil que eu realmente não entendi. Isso é muito importante, que tu não decore e sim que tu aprenda. O sensei tem essa didática de fazer com que a gente realmente aprenda. Isso é fantástico, fabuloso. Eu indico o curso pra todos aqueles profissionais que têm ânsia e desejo forte de crescer realmente na profissão. E deixem de ser galinhas e venham conosco fazer parte deste céu incrível que é a área do sushi e sermos águias. E nos tornarmos águias. Só com o sensei a gente vai conseguir isso. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado por me resgatar de onde eu estava. Eu achava que eu sabia sobre o sushi e aqui eu descobri que eu não sabia o que era nada. Foi o primeiro passo de muitos que eu pretendo dar em direção à vitória, acompanhada pelo sensei. Muito obrigada. Obrigado a todos a mais.